agora a gente vai trabalhar com o princípio fundamental da contagem que faz parte da análise combinatória é um dos tópicos da análise combinatória quando a gente fala de análise combinatória a gente está falando de combinações então nós vamos montar vários tipos de combinações então nós vamos falar sobre combinações referente a senhas bancárias combinações de placas diferentes de veículos combinações de roupas combinações de pizzas de acordo com que você vai trocando recheio você vai tendo várias pizzas diferentes então você combina um com o outro e vai formando outras pizzas então quando a gente fala de combinação é dentro disso essa é uma área muito importante na matemática vamos lá eu vou iniciar com um exemplo um pouco mais tranquilo um exemplo um pouquinho mais fácil esse daqui Paula possui cinco blusas e três calças de quantas maneiras distintas ela pode vestir-se sabendo que ela tem as cinco blusas e as três calças e ela vai trocando a blusa trocando a calça e ela vai se vestindo de maneiras diferentes de acordo com a quantidade de peças de roupas que ela tem tá mas eu tô falando da Paula que só tem cinco blusas três calças não de vocês aí mulherada né que tem mais de mil blusinhas né trouxetas mil calças mais de vinte mil sapatos embaixo da cama peraí galera vou voltar pra cá tô perdendo foco vai então são só cinco blusas e três calças cinco blusas e três calças então o que que eu vou fazer eu vou combinar por exemplo a blusa A aí você tem a blusa B a blusa C a blusa D e a blusa E certo as calças que eu vou numerar tá calça número 1 calça número 2 calça número 3 a gente vai fazer uma combinação então aqui ó eu tenho uma blusa A com a calça 1 então isso daqui fica A1 correto aí eu tenho aqui ó a mesma blusa A só que agora vai ser utilizada com a calça 3 que é uma outra calça então aqui vai ficar A3 no B eu vou seguir a mesma lógica então aqui vai ficar B1 B1 B2 e B3 então esse B aqui é a outra blusa que ela tem tá agora aqui ó o C outra blusa então C1 que é a blusa com uma calça essa blusa com a outra calça e essa blusa com a outra calça então vai ficar aqui C1 C2 e C3 ó dando continuidade nós teremos também né o D1 o D2 e D3 logo nós teremos o E1 E2 e E3 quantas combinações eu consegui formar aqui galera quantas combinações eu tenho então vamos lá ó uma tá aqui é uma combinação ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez nove doze doze treze quatorze quinze quinze combinações de quantas maneiras ela consegue se vestir de quinze maneiras diferentes ela com essa quantidade de peças vocês não com certeza é um número muito mais elevado né muito mais elevado tá bom galera tem um cálculo para chegar um total de combinações direto tem que cálculo é esse a gente vai montar uma uma multiplicação porque nós estamos trabalhando com o princípio multiplicativo também é conhecido como princípio fundamental da contagem tá a continha a gente faz o seguinte ó só para facilitar nossa vida eu tenho um hábito de separar dois quadradinhos assim ó tá e aí dentro desses quadradinhos a gente vai identificar do que nós estamos falando tá bom no primeiro nós estamos falando sobre o que blusas são cinco no segundo são as calças são três agora eu multiplico ó cinco vezes três logo o resultado disso daqui vai ser quinze pronto tá que a mesma quantidade aqui ó montando todas as combinações olha que moleza é ou não é bife na manteiga fala aí galera mais um galera mais um ainda da série dos exercícios que são mais tranquilos dos exercícios que são bife na manteiga tá molezinha bom ó vamos lá de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode responder 10 perguntas cujas respostas só podem ser sim ou não imagine uma prova que tem lá 10 questões e você só pode marcar sim ou não sim ou não sim ou não tá de quantas maneiras diferentes ela pode responder essa prova só para vocês terem uma ideia vou dar um exemplo então sei lá a questão 1 questão 2 3 4 5 6 que vai indo certo 7 8 9 10 são 10 questões aí na hora de marcar ou ela vai colocar sim ou então ela vai colocar não então S para sim N para não certo digamos sei lá deu um surto nela ela tá surtada louca foi lá e colocou tudo S 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 é o famoso chuta o aumento né tá então colocou tudo S isso é uma prova é uma prova tá ish tá aí zelf agora tá acesso de repente ela muda só a primeira aqui ó só a primeira ela não conhece ela coloca N ou não entãoなんか agora só coloca nessa então a primeira questão ela respondeu não mas todas as outras questões ela colocou sim então essa é uma outra prova diferente então aqui eu já tenho duas provas diferentes tá ah mas de repente ela não muda aqui ela deixa S mesmo Aí ela muda aqui, ela coloca o N aqui, certo? Já é uma outra prova, então já tem três diferentes aqui São muitas provas diferentes, muitas galera Eu deixo até vocês brincarem depois, aproveita aí na casa de vocês Fica brincando aí, fica formando aí a quantidade de provas diferentes, tá? Tenho certeza que você vai passar o seu dia inteiro fazendo isso Mas, né, nós não vamos formar todas as provas, tá? Nós vamos chegar a um total de provas diferentes Quantas provas diferentes existem nessas condições Então, lembrando que se eu parar aqui, galera, dez quadradinhos, tá? Então, vou separar dez, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Por que dez quadradinhos? Porque são dez questões na prova, tá? Agora, cada questão eu vou anotar as opções de resposta Então, são quantas opções de resposta? Para responder a primeira questão, ou ela coloca sim ou coloca não Então, aqui são duas opções Nesse segundo, a mesma lógica Ou sim ou não, duas opções Aqui, duas opções, duas opções Todos serão dois, ó Tudo dois Para representar duas opções, tá? O que eu faço agora, galera? Agora eu vou desenvolver a multiplicação Já que é o princípio multiplicativo Então, multiplica tudo Então, fica dois vezes dois, dá quatro Vezes dois, dá oito Vezes dois, dezesseis Vezes dois, trinta e dois Vezes dois, sessenta e quatro Vezes dois, cento e vinte e oito Vezes dois, duzentos e cinquenta e seis Vezes dois, quinhentos e doze E vezes dois, mil e vinte e quatro Nossa senhora, é isso mesmo, galera Mil e vinte e quatro provas diferentes Então, veja A chance de duas pessoas terem exatamente ali a mesma prova É pequena, né? Porque olha o tanto de provas diferentes que tem Tem mil e vinte e quatro provas diferentes Então, esse também faz parte do princípio multiplicativo É um dos exemplos também Inicialmente, é um pouco mais tranquilo Vai assistindo aí o vídeo Lá no finalzinho Pode ser que tenha exercícios que já vão complicando um pouquinho mais Não esquece de se inscrever no canal Tá escrito aí embaixo Inscrever-se Clica aí nesse botão aí, pelo amor de Deus Fia da puta Mais um, galera Mais um, mais um, mais um Olha que maravilha Não saiam daí, hein Assistam todos, por favor Até o final, tá? E dá o like no vídeo aí, beleza? O joinha é só pra cima Faz favor, tá? Ó, então vamos lá Um salão de festas possui oito portas De quantas maneiras diferentes Uma pessoa pode entrar e sair De uma única vez Então, de quantas maneiras diferentes ela pode Entrar e sair, tá? Uma única vez Vamos pensar o seguinte Você tem lá todas essas portas, né? São oito no total Então, você vai ter as opções para entrar E depois As opções para sair Então, a pessoa vai poder entrar Por uma porta E sair por outra Diferente da que ela usou para entrar Tá? Então, vai ter várias combinações diferentes Ó, então vamos lá Vamos imaginar o seguinte Que isso aqui são todas as portas, ó Portas lindas Maravilhosas Olha essas portas aqui Nossa, esse professor é um artista É um artista, né? Olha como desenha Meu Deus, como ele desenha Bem, pronto São todas as portas aí, tá? Temos oito portas Então, imagina o seguinte A pessoa vai entrar por essa porta Se ela entrar por aqui Quais opções que ela tem para sair? Ó, de quantas maneiras diferentes Uma pessoa pode entrar e sair Uma única vez Nesse caso é entrar e sair Ele só fala de entrar e sair Ele não disse que se você entrar por uma porta Você tem que sair por uma diferente Não fala isso, tá? Então, imagina o seguinte Você pode entrar por essa porta E pode sair por essa porta Então, isso já é uma opção Ou então, você pode entrar por essa porta E sair por essa daqui, ó Duas opções Ou você entra por essa E sai por essa daqui, ó Três Ou entra aqui Sai aqui Ou entra aqui Sai aqui Ou entra aqui Sai aqui Entra aqui Sai aqui Entra aqui Sai aqui Então, só aqui Eu acabei de montar, ó Oito opções Entrando por essa porta Dá oito opções Porque eu entro por ela E saio por ela Ou por essa Por essa Por essa Por essa Por essa Por essa Ou por essa Tá? Então, já tem oito Ah, e se a pessoa entrar por essa daqui, ó Se a pessoa entrar por essa porta Segue a mesma lógica, galera Ela pode sair por essa daqui Ou ela pode sair por essa mesma porta Que ela usou pra entrar Ou ela sai por essa Ou por essa, tá? Então, são várias opções diferentes De entrar por uma porta E sair por outra porta, tá? Ou sair até mesmo Pela mesma porta que você usou pra entrar Tudo isso faz parte De análise combinatória Lembrando que o princípio multiplicativo Tá dentro Da análise combinatória Que são combinações, né? E quando a gente fala De princípio multiplicativo É que a gente vai desenvolver Uma multiplicação, galera Uma multiplicação Foca na multiplicação Assim a gente não precisa Ficar desenhando Essas portas lindas Maravilhosas, tá? Então a gente vai fazer uma conta Então qual vai ser a pontinha Que a gente vai fazer, galera? O nosso foco aqui Vai ser Entrar E sair Então, nesse exercício O foco está em Opções para entrar E opções para sair, tá? Então vou colocar aqui E de entrada E S de saída Quantas opções você tem para entrar? Quantas portas diferentes Você tem para entrar? Ah, eu tenho aqui Opções de entrada No total são Oito opções de entrada Ah, e as opções de saída? Quantas portas diferentes? Você entrou Está lá dentro Agora olha em volta Você quer sair Quantas opções você tem para sair? São oito também, ó Oito Tá? Aí agora o que você faz? Multiplica Princípio multiplicativo Oito vezes oito Sessenta e quatro Pronto Então de sessenta e quatro Maneiras diferentes Uma pessoa entra Para uma porta E sai para a outra Tá? Olha que moleza, hein? Tranquilinho Like no vídeo aí Mais um Vamos lá, galera De novo, de novo Tá? Esse daqui No caso Já é o nosso quarto Tá bom? Quarto exercício Tá? Envolvendo aqui também O princípio multiplicativo Quantos números de três algarismos É possível formar Utilizando os algarismos Dois, três, cinco e sete Então com esses algarismos Que eu tenho aqui Eu vou formar alguns números Tá? E esses números que eu vou formar Eles terão três algarismos Três algarismos Por exemplo Se eu junto o dois e o três Tá vendo? Dois e três Forma o número vinte e três Mas o número vinte e três Só tem dois algarismos E tem que ter três algarismos Então eu posso formar O número duzentos e trinta e cinco Ah, esse sim É um número que tem três algarismos Duzentos e trinta e cinco Unidade, dezena e centena Tá? Ou então, ó Eu posso pegar aqui o cinco O três e o dois Pronto Cinco, três e dois Que número eu formei? O número quinhentos e trinta e dois Eu só tô brincando no momento, tá? Então eu só estou formando alguns números Pra vocês entenderem a situação do problema Então ele quer formar vários números diferentes É como se você estivesse montando senhas Senhas diferentes Só que pra você montar essas senhas Você só tem quatro algarismos Aí eu vou fazendo a combinação deles Sempre de três em três E vou formando senhas diferentes Números diferentes, tá? Vou formar mais um aqui, ó Aqui do ladinho, tá? Então sete, o cinco e o três Sete, cinco e o três Ah, pode pegar também o dois O dois e o dois e o dois de novo? Que número é esse? Duzentos e vinte e dois Pode? Vamos ler de novo o problema? Peraí Quantos números de três algarismos é possível formar Utilizando os algarismos? Tão, tão, tão Ele não coloca nenhuma restrição Ele não diz que não pode repetir algarismos Se ele não fala nada Então você pode repetir Fica à vontade Você pode escrever o número 222 Você pode escrever o número 557 Só que eu estou usando só esses algarismos que eu tenho aqui Não estou usando um algarismo diferente disso Aí você vai formando esses números Um número aqui Outro aqui Outro aqui Então são vários números São várias combinações diferentes Várias senhas diferentes E qual o máximo que eu consigo formar Dentro dessas condições? Qual o cálculo que eu faço Para chegar ao total de números Que eu consigo formar Como que eu vou fazer isso? Presta atenção aí galera Para vocês não se distraírem Aqui eu só dei exemplo Formando os números Para vocês terem a noção do que eu estou falando Agora é o seguinte Eu vou fazer o cálculo Para chegar ao total de números Então eu não vou mais escrever números aqui Vou apagar Eu não vou mais escrever os números Eu vou fazer um cálculo Para chegar ao total que eu consigo escrever Então eu vou fazer o seguinte Eu vou separar aqui Até para facilitar o entendimento de vocês Vou separar três quadradinhos Tá? Ah, depois de um quadradinho É muito infantil É assim mesmo É assim para você aprender Tá bom? Então vamos lá Três quadradinhos Por quê? Porque são números com Três algarismos Tá? Então vamos lá Unidade, dezena e centena Então unidade, dezena e centena Então quando eu começo a escrever um número Eu estou começando sempre por aqui Então eu começo pela centena Nesse caso Quantas opções eu tenho? Eu vou anotar opções agora Não vou escrever números não Eu vou contar as minhas opções O que são as minhas opções? A quantidade de algarismos que eu tenho E posso utilizar Quantos algarismos tem aqui? Um, dois, três, quatro São esses O dois, o três, o cinco e o sete São quatro algarismos Então eu coloco quatro aqui Depois Na parte da dezena Que quando você está escrevendo um número Que nem eu fiz agora há pouco O número tem Unidade, dezena e centena Então tem centena E agora unidade Quantas opções eu tenho na unidade? Segue a mesma lógica Tá? Então na unidade Eu tenho as mesmas opções As mesmas Então são quatro também Quatro opções Isso na dezena Na dezena Aqui na unidade Quatro também São as mesmas opções Quatro Então quatro opções aqui Quatro aqui Quatro aqui Esse número aqui Não é o número quatrocentos e quarenta e quatro Você está pensando nisso Você está viajando na maionese Não é esse número, tá? São quatro opções Quatro opções Quatro opções Que aí eu vou multiplicar, tá? Multiplica, multiplica Quatro vezes quatro Dezesseis Dezesseis vezes quatro Sessenta e quatro Então quantos números eu consigo formar? Quantos números eu consigo escrever? Quantas senhas diferentes eu posso formar? Sessenta e quatro Nessas condições, tá? Sessenta e quatro Tem dúvida? Viu lá o comecinho que eu fui escrevendo os números? Vai brincando aí na sua casa Vai escrevendo os números Você vai conseguir escrever sessenta e quatro Tá de bobeira? Se tiver de bobeira, ó Não dá bronca Quarentena tá aí Fica brincando aí Escrevendo os números aí Tá bom? Depois escreve aí no comentário Beleza? Um abraço Dá joinha no vídeo aí, galera Tchau Tchau Tchau